E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Mad Max, pessoal. E se você perdeu algum episódio, clica no link que tá aí no topo da descrição, que é a playlist do Mad Max. Sim, e aí você consegue assistir todos os episódios. Eu vou tentar lembrar também de deixar a playlist do Metal Gear. Assim, caso você não esteja assistindo a série de Metal Gear, eu recomendo que você comece e assista, porque são séries realmente muito legais. Ok, galera? Então vamos lá. Temos aí agora, no último episódio, a gente descobriu onde é o pico que a gente vai ter que atacar. E é um lugar bem intenso. E agora eu preciso sair daqui. E a real é que eu não sei sair daqui. Essa é a muito real da vida, assim. Nossa, olha isso! Que nojo! Que nojo! Já comecei o vídeo com muito nojo. Pois é. Credo, tem corpo tubanos ali. Tá, então eu preciso sair daqui e voltar no meu carro. Ah, tá. Aqui, achei. Achei a saída. Aí sobe aqui na escadinha, passa por aqui e vamos para o Magnus Opus, que está lá sendo pilotado por enquanto, sendo guardado, no caso, né? Pelo Chumbucket, o nosso mecânico, barra assistente, barra escravo, barra sei lá o que porra que é essa. Tá ali o carro, ó. Simbora. Cara, o mais legal do Mad Max é que eu descobri como uso o modo foto. Então, direto, agora, depois que eu terminar de gravar, eu vou mandar aquelas thumbnail bem bonitonas. Tipo, ó, aí você pôr no modo foto, assim, ó. Eita, olha essa thumbnail, que muito louca! Bora. Entrei aqui no carro, vamos ver. Entrei aqui no carro, construindo ela. Você tem que fazer antes que nós possamos passar por eles, Joel. Esses dedos negros estão prontos para dançar, Saint! Oh, sim, e eu sei apenas as camadas, também. É chamado Jack, um clássico de terra, mas geralmente as chances de survival crescer tenfold. Ten milhares, hein? Bom, então a parada aqui ainda é focar no carro, uma loucura. Preciso passar pela mandíbula para chegar à Vila Gasolina, mas isso seria suicídio, a não ser que deixemos o Magnum Opus em melhor forma, né? Tem alguma coisa aqui atrás que eu estou vendo, mas eu não consigo achar, seja o que for. Temos Relíquia Histórica... Caralho, eu tinha pego a Relíquia Histórica desse pico aqui, na moral. Porra, que estranho, velho. Tem gasolina aqui, eu vou guardar, porque vai que, né? Vai que acaba. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho estoque aqui, né? Tenho. Eu vou armazenar ele? Por enquanto eu estou tranquilo de gasolina no carro, pelo que eu me lembre. E é bom que se der alguma merda, pelo menos eu estou abastecido, né? É verdade, o Brasil é até agora um bagulho que eu só abasteci uma vez no tutorial. Até o momento não foi mais necessário, né? Que bom, que bom. Isso é bom, porque acabar gasolina é algo bem triste, mas é um elemento bem legal do jogo, né? Bom, simbora, a gente tem um objetivo a cumprir. Deixa eu ver aqui do... Puta que pariu. Eu estou jogando ele e o Metal Gear ao mesmo tempo, então os comandos estão um pouco confusos na minha cabeça. Mas vamos lá. Eu preciso chegar lá, ele vai me mostrar os planos de upgrade. Eita porra, é aquela turbilhão de areia ali. Ih, é comboio. Comboio é da hora, mano. Será que eu dou conta? Talvez. Vamos ver se eu dou conta? Vou arriscar, foda-se. Foda-se, dá pra gente ver o que acontece. Caralho, o que é aquela sinalização ali? Tem um balão ali, ó. Acho que dá pra pegar aquele balão, que eu tô ligado, dá pra voar de balão. Mas foda-se. Eu realmente queria ir atrás desse comboio, mas eu acho que eu não sou rápido o suficiente pra chegar até esse comboio. Essa é a fita. Caralho, eu oficialmente não sou rápido o suficiente. Eu vou ter que cortar um caminho por aqui. Vamos ver se consigo acertar pelo menos o primeiro aqui, ó. Ai, nível 3 de arpão necessário. Deixa quieto. Opa. Ih, cuzão. Sai daqui. Sai daqui, filha da puta. Ai, matei. Caralho, mano. Eu não vou conseguir nunca ir pra cima desse negócio sem o... Sem nível de... Ah, deixa eu ir embora. Eita, caralho. Mano, esse jogo é muito bom, velho. Caraca, é muito radical. Tá, bora. Vai, vamos foda-se. Eu vou deixar esse bagulho de lado. Vamos cumprir nosso objetivo? O quê? Tem hordas vindo pra cima de mim? Foda-se, eu sou mais rápido que a horda. Qual que é a... Puta, talvez esse balão seja fast travel, né? Enfim, depois a gente vê se é isso mesmo. Qual que é a parada? Eu não vou... Eu vou evitar entrar em conflito, porque eu preciso de nível pro meu carro, eu preciso de nível pro Max, nível pro arpão e tal. Então, assim... Caralho, cadê esse demônio da areia, mano? O cara vai falando, ah, um demônio da areia. Mano, eu não tô vendo nada, velho. Eu só tô jogando. Vamos lá, tamo chegando na nossa base aqui, né? Temporária, que no caso é a base dos Jits. E a ideia, eu acho que realmente é avançar bastante na campanha, subir o nível do carro consideravelmente. E depois disso, eu começo a me preocupar em fazer essas missões secundárias. Ó o Jits gritando com a gente. Tá, pau na bunda do Jits, eu não vou gastar meu tempo ainda ali, não. Trocar ideia com o Chumbucket, ver o que ele tem. Então vai, filho, me passa a parada aí que eu sigo, né? Arcanjos como Polivalente são configurações especiais do Magnum Opus, referenciadas pelo Shun, para começar a entrar na tela Arcanjos. Arcanjos, eu aperto o X. Selecionaram o Arcanjo para reverar as melhorias necessárias. Verde indica melhorias que foram adquiridas. Vermelho que ainda não foram. Seleciono o equivalente, reviso os conceitos. Vamos ver. Tá, eu cliquei aqui. Tá, eu ainda não entendi muito bem. Então vamos dizer aqui, ó. Eu posso... Ah, tá, eu posso aprimorar, por exemplo, o Riff. Eu quero melhorar o Arpão. Cadê o Arpão? Vamos melhorar o Arpão. Aí eu aperto aqui. Essa melhoria não é necessária para construir o Arcanjo. Entendi. Então eu preciso, no caso... Ah, tá. Eu otimizo o carro. Então agora, no caso, eu preciso fazer Barras BB. Concluo o requerimento extra para desbloquear Barras BB. V6 Pena. Adquirir V6 Pena por 100 sucatas? Sim, ok. Compra realizada. Melhoramos o motor já do Arcanjo aqui. Eu não sei nem direito o que é isso, mas tudo bem. Melhoria bloqueada. Reduz o nível de ameaça para 4 no território de DIT para desbloquear essa melhoria. Ok. Você precisa de 100 sucatas para adquirir sucos profundos. Você possui 31 sucatas. E o último é... Concluo o requerimento extra para desbloquear Shovel Face. Ok. Entendi. Então isso aqui é uma maneira de eu... É isso. Ahn. Aí eu clico aqui. O que é isso aqui? Eu não sei. Eu sei que eu escolho, primeiro de tudo, o carro, né? E aí eu posso fazer as melhorias necessárias nele. Não que faça muito sentido ainda, mas tudo bem. Deu para entender mais ou menos. Por enquanto eu só posso escolher o polivalente, escolher isso aqui e colocar as peças que estão faltando. Ok. Carroceria. Eu escolhi essa aqui. Tá, eu não posso mudar a carroceria por enquanto. É isso, né? Deixa eu ver. Pneu. Eu posso melhorar o pneu. Sucos profundos. Ah, entendi. Ok. Deu para entender. Então eu preciso... Alguém tem uma proposta para mim. Vamos lá então. Isso é bom. O dit é bom. Eu preciso reduzir o... Primeiro de tudo então. Eu vou precisar reduzir o nível de perigo. Eu vou precisar juntar sucata. Vai ser bem difícil esse comecinho aqui pelo jeito. Vamos ver o que ele tem para me oferecer. Existem muitos projetos disponíveis dentro dos fords. Aproxime-se de cada um para ver seus requisitos e recompensas. Ok. Então se eu chegar perto dessas coisas transparentes aí... O Chambucket tem uma nova missão. O jogo está começando. Essa é a parada. Deixa eu ver. Eu vou chegar aqui. Grupo de exploração. Reúno aqui para marcar os pontos de coleta dos caras dentro do território do forte. E aí o que eu faço? Aqui, ó. Aí eu... O que que liberou? Falou para encontrar peças. Eu não entendi. Eu preciso destruir esses espantários na região do DIT. Isso aqui é o que? Peça do projeto rastreada. Destruir os tanques de transferência. Insígnia sucata. Então, beleza. Então eu tenho essas missões aqui para fazer, por exemplo, isso aqui. Ok. Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser nesse local de escavação. Depois eu destruo essas duas paradas. Ou tenho a missão. Encontro de uma lenda. Fale com os abanantes da terra. E consigo uma tarefa prolongada para concluir. Aqui eu tenho outro ponto. Tá, eu tenho muito objetivo pra fazer aqui O que se torna um pouco uma tarefa árdua Decidir o que fazer Então nesse vídeo que a gente vai fazer A gente vai começar vindo nesse local de escavação Matando esses dois espantalhos E depois talvez vindo aqui no encontro de lenda Beleza, bora então Eu grupo Tá, e aí por exemplo, aquilo ali é um item que eu preciso Deixa eu ver isso aqui Grupo de sucata, reúne uma equipe pra coletar sucata Enquanto o jogo está desligado, requer conexão online Aí eu seguro e rastreio no mapa Ok, aí agora começa a aparecer essa Saquei Então cada projeto eu pego as pecinhas dele Ó, dei muita sorte inclusive Porque esse aqui vai rolar esse aqui, ó Beleza, então vamos lá Ok Aí se eu apertar eu cancelo o rastreamento E eu posso só rastrear um por vez, ótimo Então eu tenho que saber dosar As minhas necessidades de acordo com a minha rota Então por exemplo, eu peguei agora dois objetivos No mesmo lugar Deixa eu ver se eu consigo simplesmente sair Eu quero simplesmente sair daqui da base Como é que eu saio Eu não queria fazer sua missão, ô Chan Mas eu acho que eu não vou ter opção pelo que eu tô vendo, né Vamos conferir É, oficialmente eu não tenho opção Tenho que pegar a missão com o Chan Bucket Mas beleza, eu já tô rastreando no mapa Aquela missão que eu tinha falado Vamos ver o que ele vai me oferecer aqui de missão É porque o jogo ainda tá no começo Essa é a parada Eu ainda não tenho liberdade Ah, nosso cachorrinho Ah, vamos salvar o cachorro Sim Então beleza Retorna aos destroços do esconderijo de Chan E traga de volta o cão e o bug Ahn, ahn Ok Então vamos lá Eu quero salvar o cachorro E eu quero salvar e dirigir até o esconderijo do Chan Ok Então beleza, bora Agora eu acho que isso aqui vai ser mais minha prioridade Vamos salvar o cachorro Use o balão nos postos para ter uma boa visão da região ao redor E marcar locais importantes Depois se o posto observar o São Fruzado Max pode usar viagem rápida para aquele local Ok, então essas são tipo as torres Então bora Ahn, qual que é o meu objetivo? É aqui o objetivo do Chan Não É aqui, ó O esconderijo do Chan é aqui Então o meu objetivo na real é vir nesse ponto Porra, e aí eu vou começar a liberar os viagens rápidas Isso é bom pra caralho Vamos no caminho destruindo torre por torre Vai facilitar o nosso job Se eu for pro lá destruindo todas as torres Eu tento pegar o bug Salvar o cachorro E... é isso aí Isso é lindo Balões Isso é legal Eu libero o balão Eu subo Eu marco pontos E ele vira um ponto de viagem rápida É bem interessante Tá, eu preciso usar um posto de observação No território dele Mas antes Deixa eu destruir essa parada aqui Vai Isso aqui tá no caminho mesmo Então dois palitos Eu já bato aqui, ó Bro Caiu peça Fica aí na moralzinha, Chum Que eu vou pegar a peça Porque a gente tá precisando Pra melhorar o carro já Peguei... Não, não O que eu tô fazendo, cara? Não, não, não Armazena isso aí Pelo amor de Deus Caralho Desculpa, Chum Bucket Perdão, velho Atrazer um pouquinho o processo aqui Pega essa sucata É só ela que tem? Só Beleza É 10 de sucata Daqui a pouco aquele bônus também vai me ajudar, né? Ok Então eu tenho o objetivo de passar em um dos pontos de observação E utilizá-los Eu vou já utilizar aquele último lá Que já é o que eu vou fazer a missão também Então foda-se Tem mais um Franco atirador Eu tenho munição? Pra minha sniper? Deixa eu ver Como é que tá a situação da sniper? Essa é a parada Eu não tenho tiro da sniper Então foda-se Essa é a fita Então vamos evitar um conflito, né? Cara, é tudo uma parada de estratégia, né, velho? Isso aqui são os atiradores Eu vou ignorar Mas aqui tem outra espantalha E nele eu vou Destruir mais uma espantalha é sempre bom Vamos por aqui, ó Tem uma galera ali, velho Eles estão parados Eu vou pra cima deles antes que eles se movimentem Aí, já era, ó Já mandei alguns pro brejo, já Ó o cara aqui, ó Tentando correr aqui, ó Já era, amigo Tchau Vamos destruir o carro deles Tá já pegando fogo Já é uma porradinha só E já era Adeus Nossa Senhora Caiu peça pra caralho Eita, tem um comboinho ali, ó Será que eles não vir pra cima de mim? Qual a chance? Vieram Tchau, amigo Você acha que eu vou ficar moscando aqui pra você? Eu não Será que consigo mandar? Nível 4 de arpão necessário Sério, velho Esse bagulho é o mais útil Eu derrubar a roda dos caras É que eu tô fudido Eu tô sem poder fazer isso ainda Eu tenho um monte de peça aqui Eu vou pra cima Ó, tem um moscando aqui Vamos pra cima dele Já é Opa Nossa Senhora Encaixei aqui no cara, velho Tempestade se aproximando Procure abrigo Ó, meu Deus O que eu tenho que fazer nisso aqui? Eu não sei O que será um abrigo? Ai, tomei Puta, meu carro vai explodir, mano Que merda Deu bem ruim, hein Tá, conseguimos destruir o primeiro Calma Eu tô com o life muito baixo E a tempestade tá chegando Ai, fodeu Caralhão Mano, eu tô sendo atacado por uma tempestade Volta pra base Nossa, eu tô muito fudido Ai Nossa, mano Eu não sabia disso Sério Isso aqui me pegou muito desprevenido Vamos pra base Vamos pra base Eu acho que dá tempo Caralho, velho Que inesperado esse bagulho Na moral Ai, pula do veículo Ele vai consertar? Vai Mas eu acho que eu não vou aguentar Ai, ai A tempestade tá vindo dali Calma Eu não lembro se dá pra agachar nesse jogo Que merda Tá, eu tô protegido aqui atrás Por enquanto Ai, bosta Não pode apertar o bolinho Eu dou tiro Calma Eu acho que vai passar a tempestade Eu consegui acertar o lado dela Cê é louco, cuzão Sério Olha os bagulhos batendo no carro Puta, é só pegar o lado Que a tempestade tá vindo E aí você se esconde atrás do carro Que cê fica tranquilão, velho Meu Deus Que tensão Que tensão Ah, eu não devia voltar pro carro, né Ai, tá tomando dano, velho Desci pro lado errado ainda Caralho O que é aquilo ali? Não, mentira Sério? É mentira Isso não pode ser verdade O cara não tá vindo pra cima de mim No meio da tempestade Tá sim Ai, caralho Ainda bem que eu entrei no veículo a tempo Vamos fugir Vamos fugir, mano Ai, cacete Dobro de problema agora Pra piorar Vai, turbo Caraca, mano Ferrou muito, velho Ferrou muito hard Aqui, chegamos Chegamos É a nossa fuga Pelo amor de Deus Deixa a gente entrar Uh, garota A gente se salvou de um ataque Caraca, velho Cê é louco Mano, eu perdi Mó tempo, velho Fazendo isso aqui Oh, cala a boca Dito, seu filho da puta Foi atacado ali Fudido Vamos ver Acho que agora já dá pra sair Talvez só de eu entrar e sair Já foi suficiente Eu acho que eu precisava Na real me abrigar direito disso Bom, saímos Tá ok O carro tá consertado Eu tô com um pouquinho de vida ainda Talvez o suficiente Para aguentar E cara Vamos ter foco, velho Vamos pro meu objetivo com tudo Mano, isso foi muito tenso Na moral Na moralzinha mesmo O que é aquilo ali? Puta que pariu Eu não consigo passar essas coisas E não pegar, velho Que merda Vamos ver o que que é Parece ser uma dropbox Sei lá Segura aí, ô chum Arrombar com chute Será que é por causa da tempestade? Ela drop essas coisas? Eu peguei tesouro, ó Pegamos 100 de sucata Puta que pariu Mais 100 de sucata Caralho, isso aqui foi bom pra cacete Caixa sucalícia Porra Tem mais dessa, velho? Aparentemente sim, ó No mapa tá aparecendo várias marquinhas ali Só que ela não aparece tipo num radar, né? Pelo que eu tô vendo Ou isso aqui é uma caixa sucalícia? Não, isso aqui é um local de escavação É diferente Bom, vamos indo pro caminho Se eu trombar outra caixa dessa Eu vou pegar, né, velho? O bagulho é mó bom, mano Caralho, a parte de sobrevivência do deserto Aparentemente ela chega a ser mais complexa Do que as missões do jogo, tá ligado? Mano, olha o tempo que eu fiquei pra Pra conseguir aguentar essa tempestade e tal É muito osso Fora que o tempo inteiro Vem um comboio te atacar Isso é muito louco Sério, isso aqui é jogo Eu preciso comprar Eu preciso jogar por um mês Dois meses sem parar, tá ligado? Nossa, sério Que coisa linda Na moral Tem uma torre sniper ali Eu vou simplesmente ignorar Ô, filha da puta Tá mandando bala em mim Tem uma torre Destruir ela Começar a ajudar a limpar o território do Lich Do Jit, né Não do Lich Do Jit Quanto mais a gente reduzir a ameaça do território Melhor Vamos lá que a nossa missão aqui já vai Ter um pico pra explorar aqui Eu vou ser honesto que eu tô com um pouco de medo Do Da tempestade de areia Então eu vou tentar acelerar ao máximo o processo aqui Vai lá, amigo Dá um tiro aí, vai Já é, derrubamos Derrubamos sem impacto O território dele tá quase ficando tranquilão, né, mano Se eu derrubar, ó Se eu derrubar mais uma torre Ou mais uma torre de sniper Eu já vou dar uma limpada irada Mas vamos lá Vamos correr pro posto de observação Mano, essa tempestade de areia Sério, eu estou encantado Que jogo maravilhoso esse Mad Max Na moral Ih, sai daqui, amigo Não vem encher o saco, não Caralho, é o inimigo cabeça de martelo Deixa eu ver se eu consigo ver o que é isso Os cabeças de martelo são martelos de destruição Blindados Eles enfrentam qualquer ameaça Geralmente deixando seus inimigos devastados E são muito perigosos no combate direto Ainda bem que eu muito ignorei, né Bora descer aqui E ver qual que é a parada do balão Hum, acho que vou querer um balão Não, pica pra hora Um balão? Pensei que fosse um dobrão Entendedores entenderão essa referência Opa, sucata Cara, eu fico muito feliz quando eu acho sucata Ele tem gasolina A gente vai entrar no balão É, pelo jeito todo pico tem gasolina, né Então sobe o balão Mano, tem coisa ali pra sucatear, ó Eu vou lá depois Ó, que maneiro Aí sim, hein, parça Será que o balão Aparentemente ele tem um limite de subida Eu vou respeitar Eu vou no talo do limite Vamos ver até onde a gente consegue chegar Porra, que bagulho louco, tio Você tá tirando, velho Olha a visão Do mapa Que coisa incrível Que coisa incrível Beleza Consequentemente a gente revelou uma região A região Black Malls E talvez agora libere coisas do mapa A gente tá no nosso binóculo Ali é um acampamento de bombeamento de óleo Deixa eu ver Ok Eu acho que esse aí eu já destruí, não já? Tem alguma marquinha? Não Não tem marquinha nenhuma Então não destruí Aqui é outro acampamento de bombeamento de óleo Beleza Cadê a base? A base é essa aqui, ó Não tem nada nela, né Na real foi só realmente pra cumprir o objetivo Tem um negócio aqui embaixo Eu quero ver se, tipo, sei lá Ele marca alguma coisa diferente ou não Ele só fica Ele aparentemente só marca as coisas mais chamativas, né Beleza Foda-se Olha, liberou uma porrada de Hum, eu acho que eu tenho que enxergar realmente pra liberar as coisas Se eu enxergar as paradas Eu Ó, espantalho frágil Acampamento Ó, tem vários pontos pra marcar Então ele tem o acampamento de chefe da matilha Aqui pro canto tem mais duas coisas pra marcar A gente pode fechar o binóculo Ele vai mostrar o que a gente marca Pô, interessante, velho Pra caralho Ali tem coisa pra marcar Ó, ali tem coisa pra marcar Então a gente pega o negocinho Aproxima da bolinha aqui, ó É assim? Não, aparentemente não Não necessariamente Aqui tem coisa, ó Aqui tem o franco atirador Mano, isso é bem maneiro, velho Na moral Outro franco atirador Outro espantalho frágil Outro espantalho frágil Ali é o forte do JIT Caralho, o forte dele fica muito louco, né? Ele se aperta Ele vai liberar no mapa que você revelou Você sai Ok Mano Muito bom Muito bom Curti Beleza Vamos descer o balão E vamos cumprir a nossa missão Que no final dos contos a nossa missão era só vir aqui Fazer isso aqui é bem importante Pra liberar o mapa Pra gente saber onde é que a gente vai nos próximos episódios, né? Então tipo assim Eu dei uma limpada na área cabulosa E caralho É um jogo de desenvolvimento lento, né? Agora que eu vi que a gente já tem quase 20 minutos de gameplay aí E cara E tipo Praticamente não fiz nada, né? Eu sobreviver a um ataque É realmente O progresso do jogo acaba sendo bem lento, né? Mas é gostoso Eu acho isso bom, velho Eu acho que Ameaça Scrotos tem um controle firme dessa parte da terra desolada Pra Max de T1 construir um Magnum Opus A ameaça de Scrotos precisa ser reduzida Reduz a ameaça em uma região Eliminando os fatores de ameaça Como acampamentos, espantalhos, comboios, francotiradores e campos minados Ela vai do nível 5 ao nível 0 Sendo o 5 mais alto e o 0 mais baixo Reduzir a ameaça Irá, entre outras coisas, desbloquear novas melhorias na oficina Acampamento Porra, a cora começou a martelar agora Destrua a bomba de óleo De transferência de óleo Destrua os tanques de transferência Tem o Stank Gun que é eliminar a legião E o chefe da matilha que eu tenho que derrotar um chefe Ok Ok, ok Então o objetivo oficialmente aqui é reduzir a ameaça, né? Deixa eu pegar um pouquinho de sucata que tem por aqui Caraca, o progresso desse jogo Mano, vai ser foda Ó, descobri uma relíquia histórica Ótimo Vamos ver Projeto breakout top 5 Motoneve Nós não vamos com os outros Qualquer um que se aproximar do nosso refúgio Será desmembrado pelas minhas próprias mãos É, a gente vai começar a dar merda aqui Ok Local 100% saqueado Ali na frente tem alguma coisa A gente vai até lá ver o que que é E eu subi de nível Isso é interessante também Às vezes isso aqui é alguma sucata forte E como eu tô precisando tunar meu carro Panza aqui, ó Pegar sucata Ok Opa, munição, garoto Que sorte Podia ter dois de sucata Uma faca É Né Ok Vamos lá salvar o cachorro logo Isso aqui é minha prioridade Pra ser bem honesto Cadê o carro? Tá ali Meu objetivo é aqui Vamos lá fazer o objetivo Vamos salvar o cachorro Tentar salvar o bug E depois eu me preocupo em vir aqui Limpar esse mapa, né Reduzir essa ameaça Que vai ser uma etapa difícil O mapa ele é bem longo Ele é bem extenso E aí o fast travel Realmente vai ser bem útil Tá, aqui a gente foi atacado Hardcore A gente tem que ficar ligeiro Até porque eu tô meio sem vida também Eu tô com Tô com um quarto da vida a menos ali Isso é um terço quase Aí, ó O bug tá vivo Olha quem tá aqui Cochorro Como você é bonitinho Você precisa vir pra terra comigo, véi Jinky G Jinky G é um nome legal também Vai lá, garotão Pra transportar o cachorro Precisa ser pelo bug, né Beleza Partiu A gente vai de bug agora Pra 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 base do Ah, esse Puta, esse bug não tem Caralho, isso é uma merda, hein O bug não tem turbo Não tem Acho que ele só tem spa Jogo de corpo, olha lá É, jogo de corpo ele até tem Bom É importante eu levar o bug Porque o bug tem um cachorro Né E o Opus Magnum lá Se quebrar Foda-se O importante é o cachorro O campo pode detectar Campos minados Que quando desmarcados Reduzirão a ameaça na região Isso aparentemente é importante também A impressão minha Eu tenho uma daquelas caixas Interessantes por ali Não Por ali é um inimigo Que eu vou muito sair de perto Esse carro aqui Não é o ideal Pra eu enfrentar nenhuma treta Então eu vou embora Veio mais um Mais um Mais um carro Esmagador Dentro do território dos bandoleiros Esmagadores cruzam a terra desolada Destruindo veículos menores Sem esforço Tem um cara martelando No meio da minha série Isso é ótimo Se aproveitando as carcaças Deformadas dos carros Sempre procurando algo de valor Ok Ó o cachorro Você tá latindo Ah ele detectou um campo minado Ah olha só Pera Então quando eu tô com um cachorro Calma É aqui cachorro É pra descer? Você vem comigo Ou a gente vai de carro Como é que será? Eu não sei velho Vamos ver Ele ainda tá apontando Meio que pra direita Eu tô com medo de explodir Meu carro mano Caralhou Caralhou Eu quase explodi Essa porra em mim mesmo Velho Segurar pra desarmar Ok Tá O nível de ameaça Nesse território Tá no nível 5 Velho Eu preciso reduzir Sagazmente O nível de De ameaça Tem mais uma por aqui Pelo jeito Ou não A gente descola Cartuja de espingada Pera Pô cachorro Você podia descer do carro Né cacete Me ajudar Ele tá olhando pra trás Ele tá olhando naquela direção ali Então vamos seguir Onde ele tá apontando Como isso aqui é parte Do nosso objetivo Reduzir a ameaça Eu acho importante fazer Opa Aonde? Pra cá Aqui Achei Nossa Tem que tomar muito cuidado Mano Você é maluco Já precisou passar o carro Em cima dessa porra Vamos lá São três minas Pelo que eu vi E é bom que elas me dão munição Velho Então eu já tô Já tô mega satisfeito Com essa parada Ó o cinto de munição Tá cheio Que beleza né Eu preciso aumentar A minha possibilidade De carregar munição Ainda bem que É claro que eu gastei um tiro Sem querer É até bom que seja cheio mesmo Ele achou Aqui ó Nossa Ele começa a latir Que nem maluco Você é louco Valeu cacorrinho O cacorro Jinkji Jinkji é um nome bonitinho Velho É o Jink Eu vou chamar de Jink Ou o Jink Só Jink é legal né Jink é maneiro Jink é um apelido bonitinho Né Jink Bora Partiu Partiu porque limpamos O território De bombas Que poderia ser um perigo maior E agora a gente vai voltar Pra Pra nossa área segura Lá que é a área do Jit Tem uma base Pra fazer um Pra pegar uns escombros Por aqui Eu vou Matar esse filho da putz Que eles peguem o carro Pera que o meu carro Não aguenta treta não Mas eu matei os caras Antes deles pegarem O carro deles E é mais um carro diferente Ó O canhão de homens Eles cruzam a terra E eles tem Mortar Sei lá Foda-se Mas vocês viram Que é um carro embaçado também Cheio de espinho Pans A gente tem vários tipos de inimigos Provavelmente com cada um deles A gente vai usar uma estratégia Por exemplo Tem um que a gente vai arrancar a roda Com arpão Tem um que a gente vai explodir Ó Aquilo ali Aquilo ali seria um problema Bem grande Só que O atirador ali Eu precisava do meu amiguinho aqui Senão não tem o que fazer Vem Vambora Olha Filha da puta Ainda bem que esse carro Aparentemente Apesar de fraco Ele é indestrutível Ou pelo menos O jogo está facilitando Para mim E a vantagem do bug É ter o cachorro Dependendo da missão Eu acho que eu vou ter que usar o bug Dependendo da missão Eu uso O Opus Magnum Nossa Ele vai voltar Para vir para mim? Veio Voltou Ó Cusão Veio para cima de mim mesmo Opa Perdi o controle Precisa aprender a masterizar Esse jogo de corpo Aqui que esse bagulho Vai ser decisivo Mano Entregamos Salvamos O cachorro Senhores Não O dia é nosso amigo Nosso cachorro Beleza Então ó Eu posso até pegar Mais uma missão Com ele aqui Aparentemente Ele consegue me dar Mais uma missão Se eu segurar Ele vai me dar Uma missão Essa cara Basta Você precisa A gente A gente A gente A gente Pela Eu Deixe Falta Em Tem 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 Dez Tem Essa terra está chegando a ser escorchida por raça de gás. As nossas armas não vão fazer. Preciso de powder. Black, morto e smoky. E é onde eu venho, hein? Escute! Um dos meus povos foi tomado por Tral-Rustler algum tempo passado. Ele se abriu aqui e me disse que um prisioneiro lá sabe a recepção de powder black. Então beleza, então temos agora mais uma missão pra fazer, que é a sede de pólvora. A gente tem que ir lá fora, limpar o cenário, pegar item, fazer busca, manter em coisa pra cacete pra fazer nesse jogo. E eu quero saber o que vocês querem ver exatamente, deixem aí no campo dos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, manda um hashtag ptflindo, patiflindo. Hashtag patiflindo aqui ó, pra eu saber que vocês assistiram até aqui, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E como eu falei, a gente vai continuar na série. Aí vocês vão ditando o ritmo. Patif faz isso, faz aquilo, vai pra fazer a missão e curta o caminho. Faz essas partes em offline e depois você filma. Porque eu estou acompanhando, eu estou jogando praticamente um ou dois dias antes de ver os comentários. Então eu consigo acompanhar pouco tempo depois, beleza? Olha o céu, que bonito. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patif. Aliás, a playlist com todos os episódios de Mad Max tem na descrição, viu? É nóis, abraço. Fui!